Quais frutas os cães podem comer? É o que você vai saber nesse vídeo agora mesmo. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Dog. Aqui você vai saber tudo sobre o mundo dos cães, e como melhorar o relacionamento com o seu. Se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais demora, vamos para o que interessa. Você já sabe que a fruta é importante para se manter saudável, mas você sabia que ela também é ótima para o seu cachorro? Embora os cães não precisem de frutas para serem mais saudáveis, há adição de frutas frescas à dieta normal do seu filhote. Com permissão e instruções do seu veterinário, pode fornecer um aumento adicional de vitaminas, minerais e antioxidantes, como uma hidratação extra e bem-vinda. Vale lembrar uma coisa importante, quando se trata de alimentar seu cachorro com frutas, é que embora muitas frutas sejam ótimas para cães, nem todas são. Você também deve prestar atenção em como seu cachorro responde a certas frutas. Se você notar sinais de dor no estômago ou outro desconforto, não alimente mais como esse tipo de fruta, mesmo que seja seguro para eles. Agora que frisamos esse importante aviso de responsabilidade. Aqui estão algumas das melhores frutas para alimentar os cães. Maçã. Uma maçã por dia não seria o recomendado, mas fatias ou pequenos pedaços de maçã são excelentes guloseimas. Apenas certifique-se de não alimentar seu cachorro com sementes de maçã, pois elas contêm pequenas quantidades de cianeto e também representam risco de asfixia. Benefícios. Ajuda a limpar os dentes e refrescar o hálito. Contém vitamina A, vitamina C e fibras, e também existem fitoquímicos na casca, que combatem o crescimento de células cancerígenas. Banana. As bananas têm muitos benefícios para a saúde dos nossos amigos peludos. Elas também são naturalmente portáteis, tornando-as um bom lanche para vocês dois compartilharem em longas caminhadas. Benefícios. A fibra das bananas pode ser boa para a digestão do seu cachorro. Contém grandes quantidades de potássio, fibra e vitamina C. Melão. O melão é uma fruta segura e saudável para o seu cachorro desfrutar, mas evite alimentar a casca, pois a textura áspera pode causar danos intestinais. Benefícios. Altas doses de betacaroteno, o que é bom para a visão e o sistema imunológico do seu cachorro. Contém vitaminas A, B, 6 e C, bem como fibras, potássio, folato e niacina. Mamão. Vá em frente e dê mamão ao seu filhote. A polpa desta fruta exótica é um excelente lanche. Benefícios. Contém vitaminas A, C e K, bem como folato. Rico em fibra, cálcio e potássio. Framboesas. Quando consumidas com moderação, as framboesas servem como uma deliciosa guloseima para o seu cachorro. E a maioria dos cães parece se gostar delas, especialmente quando estão no auge da doçura no verão. Benefícios. Pensado para ajudar a combater o câncer, doenças circulatórias e declínio relacionado à idade. Contém vitamina C, ácido fólico, cobre, magnésio, fibras e antioxidantes. Morango. Como a maioria das outras frutas, os morangos são repletos de antioxidantes. Para uma alimentação segura, corte primeiro as folhas no topo e depois corte o morango em quatro. Se o seu cachorro for pequeno, corte cada quarto ao meio ou menor. Benefícios. Morangos podem fornecer um grande impulso ao sistema imunológico com seu alto nível de antioxidantes. Eles também têm um alto teor de água, tornando-os um ótimo lanche. Contém vitamina C, D, 6, K, I e bem como folato, potássio e manganês. Melancia. Nada é tão satisfatório em um dia quente quanto uma suculenta fatia de melancia, e nossos cães concordam. Apenas não alimente-os com a casca ou as sementes, que são difíceis para o seu cão digerir. Benefícios. Rico em licopeno, um antioxidante que protege contra danos celulares. Contém vitaminas A, B, 6 e C, bem como tiamina, que ajuda a converter gordura, proteína e carboidratos em energia. Incrivelmente hidratante graças ao alto teor de água. Frutas que você não deve dar ao seu cachorro. Embora a lista de frutas que os cães podem comer seja longa, como um dono responsável, você também deve estar ciente das frutas que os cães não podem comer. Coloque sempre em primeiro lugar a segurança. Quando se trata de alimentar seu cachorro, com qualquer tipo de fruta pela primeira vez. Mesmo frutas que não estão nesta lista podem representar um problema para seu cachorro em particular, então faça sua pesquisa. Alimente apenas pequenas quantidades no início e fique atento a sinais de uma reação ruim. Como alimentar seu cachorro com frutas. Frutas frescas ou congeladas são fáceis de alimentar seu animal de estimação, desde que você remova a pele. Sementes e caroços e corte a fruta em mordidas controláveis. Esses foram os principais tópicos que você precisava saber sobre alimentar seu cachorro com frutas, se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso faz com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Se você ama seu dog e quer mantê-lo sempre saudável e feliz, acesse o nosso site na descrição. O canal Mundo Dog fica por aqui, e até a próxima!